Essa criança conseguiu mandar a localização que foi a peça-chave para que este homem fosse preso. Douglas Fernandes. Exatamente, Silvia. Inclusive, ele gravou um áudio de poucos segundos ali, dando a indicação exata, a quadra, lote e número dessa casa que fica no setor Água Branca. Agora, o que chamou a atenção foi justamente essa esperteza desse garoto que conseguiu ali acionar o pessoal da Romu para evitar uma tragédia bem maior, porque este homem ameaçava matar a ex-companheira. E quem atendeu essa ligação foi justamente o comandante da Romu, que está aqui do meu lado, que é o Wagner Rodrigues, e vai contar para a gente. Comandante, a princípio vocês receberam essa informação, essa ligação, essa mensagem, mas não desconfiavam que era uma criança. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. De fato, nós recebemos várias denúncias através do nosso WhatsApp Romu Denúncias, mas não sabíamos quem tinha mandado. Um áudio de três segundos falando quadrilote, uma localização também enviada, e um vídeo de apenas um segundo mostrava um homem agredindo uma mulher, possivelmente numa briga. Retornamos nesse número da ligação, para nossa surpresa, uma criança atendeu e pediu ajuda. Falou, me ajuda porque ele está tentando matar minha avó com a faca. Confirmamos rapidamente o quadrilote desse setor e pedimos para ele que ele se escondesse, se abrigasse e aguardasse que a gente estava chegando em breve. Agora, ele estava cansado de ver a avó ser agredida, não é isso? Sim, eu mesmo falei com ele, e ele me relatou que isso vem acontecendo há muito tempo. A mesma coisa me relatou essa senhora, que essas agressões são agressões contínuas, repetitivas, mas que nunca tinham sido denunciadas. Ele ontem, vendo a avó dele, correndo risco de morte, também uma prima, ele pediu socorro para a gente. Detalhe, como que ele conseguiu o telefone da Romu? Porque é diferente do 192 dos bombeiros, 197 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar, mais fácil de decorar. Agora, o número é de celular, como que ele fez isso? Olha, além desse trabalho ostensível que nós fazemos de combate ao crime, nós também procuramos nos aproximar da sociedade, fazer trabalhos sociais, ir para as praças, para os parques, conversar com as pessoas, estar perto das crianças. Foi uma dessas ações que ele chegou até a nossa viatura, tirou fotos, pediu para que a gente comparecesse, inclusive no aniversário dele, e pegou o nosso número. Ele é uma criança, não é nem um adolescente de 9 anos, que nos acompanha nas redes sociais, nosso Instagram, arroba a Romu Oficial, segue, comenta, manda fotos para a gente, sempre está conversando, e foi através disso que ele conseguiu entrar em contato. Quando vocês chegaram no local, lá no setor Água Branca, que cenário vocês encontraram? Olha, quando nós chegamos ali, encontrei esse indivíduo ainda com a faca na mão, dei voz de prisão para ele, verbalizei, a priori, ele tentou relutar, ou procurar lugar para fugir, porque é isso exatamente, que os covardes fazem, todos eles são, mas foi contido, algemado, declarou ali, na nossa presença, as pessoas que estavam ali, que mataria elas quando voltassem, estava muito alterado, um indivíduo bastante agressivo, que não tem ainda passagem pela polícia, motivos não faltam, mas não tinha ainda sido relatado e denunciado. Nesse caso, a vítima também tinha muito medo dele, porque outras agressões aconteceram, inclusive, com ferimentos mais graves, né? Ela teve que passar por uma cirurgia no olho, numa agressão recentemente. Sim, ela tem uma sequela no olho dela, teve um deslocamento de retina, fruto aí de uma agressão, de um soco que ela deu nele. Então, o indivíduo agressivo, exatamente, depois dele separar, ele tem, antes já tinha essas agressões, e ele tem tentado aí forçar a barra para voltar a essa relação, esse relacionamento, e nós da Guarda Metropolitana Especial, aqui, o grupamento de Romulo, tem sido aí o braço forte dessas ações. Tem todo um pessoal que ajuda, mulher mais segura, para cuidar dessas mulheres, inclusive, vai dar assistência para ela a partir de amanhã. A criança também, nós temos um grupo aí chamado Andes da Guarda, que também trabalha essas questões de cuidar dessas crianças, é uma rede complexa, que está trabalhando aí de acordo com as determinações do nosso prefeito, meu comandante, Geraldo Hélio Parantes, que é cuidar de pessoas. precisou ter um telefone gratuito, 153, que pode ligar direto, será passado para a gente, ou se preferir, vá direto aí, pelo mais prático, pelo WhatsApp, Romulo Denúncias, que é o 995749570, o telefone que está 24 horas à disposição da população goleira. De novo, por favor, mais pausado. 995749570, 995749570. Agora, ele ainda não passou por uma audiência de custódia, esse caso aconteceu ontem, e possivelmente ele deve ficar preso, pelo menos, no fim de semana, né? Olha, o que nós aguardamos e esperamos, sim, a favor dessa mulher é uma medida protetiva, ele terá que se afastar dela, não aproximar dela mais. Nós acompanharemos esse caso, como nós acompanhamos todos os casos, se ele foi solto, se ele não foi, a questão dela também, cuidaremos dessas questões dela, como eu disse, é uma rede ampla de cuidado, questão da criança, né, porque por mais que ela aparecesse ontem bem tranquila, como se fosse uma pessoa que soubesse lidar com isso, me chamou muita atenção, ela estava super tranquila, porque todo mundo apavorado, chorando, gritando, ela é super tranquila. Isso não quer dizer que ela não se imposte. Ou que ela não esteja sofrendo um trauma, né? Exatamente, talvez em estado de choque, sofrendo um trauma, porque acostumada, se é que pode dizer essa expressão, a ver isso. E é, Douglas, uma situação, eu falo para todos, que me deixou particularmente bastante lisonjeado, enquanto comandante desse grupamento, ver que até as crianças têm mostrado respeito, consideração e confiança no nosso trabalho. Wagner, agora explica para mim como que essa medida protetiva, ela vai ser cumprida. Silvia, sabe por quê? A ex-mulher desse homem, ele tem 44 anos e ela 49, eles moram no mesmo terreno, no mesmo lote. É um lote bastante grande, ele fica na casa da frente, que era da mãe dele, né? E ela fica na casa dos fundos, mas assim, numa distância considerável. Então, os dois convivem ali, de certa forma, no mesmo ambiente. Como que vai fazer para cumprir essa medida protetiva? Porque foi justamente nesse gancho que ele foi lá novamente, reatar o relacionamento e acabou tentando matar ela. Sim, tem essa convivência territorial. Agora, o que os agressores precisam entender é que eles serão, e no caso dele também, convidados a ser retirado do recinto. No caso aí, se ele morasse na mesma casa que ele, ele seria convidado a se retirar. E sendo aí questão de mesmo lote, alguma coisa assim, a lei é dura, é rígida. A delegacia da mulher tem feito um trabalho esplendoroso junto com o judiciário. E ele vai ser convidado gentilmente a se retirar do local. Agora, Wagner, compromisso vai ter que cumprir com essa criança, né? Porque além dela fazer esse pedido para que vocês compareçam no aniversário dele, ainda conseguiu salvar a avó de uma tragédia, né? E agora tem esse compromisso. Um pequeno herói, nós estaremos sim no aniversário, como temos feito várias vezes, em vários aniversários presentes para prestigiar as crianças, os adolescentes e até pessoas adultas que têm nos pedido. E fica aí um exemplo, uma criança de 9 anos que se predispôs, teve a coragem de denunciar, abrir a boca e aí pedir ajuda. E algumas mulheres, muitas mulheres em Goiânia e região metropolitana estão precisando de que alguém fale por elas. Ok, muito obrigado. Também agradecer a Ferreira e o Cândido que estão aqui com a gente. Wagner, um abração carinhoso para você. Silvia. Obrigada.